Olha que eu encontraria um Parasauro Lofo! Ótimo! Agora! Ei, o que tu tá fazendo, mordendo meu rabo? Cara, você acha que eu mordi seu rabo à toa, cara? Então, eu venho te matar, cara! Ah, tá! Opa, ele veio me matar! Eu não acredito que vieram me matar meu filho! Então volta aqui seu indorapto! Droga! Corre negada! É, fuja mesmo! Ufa, ainda bem que ele não sabe que eu tô escondido!